Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra cumprir a promessa que eu fiz na semana passada, que era fazer o veículo lançamento de outra maneira, tá? Então pra quem não viu o vídeo da semana passada, eu aconselho você ver o de atualização semanal. E bora pro vídeo de hoje! Vamos lá então, pessoal! Hoje a gente traz novamente a Brigham, que eu havia prometido pra vocês. Como a gente já comentou, esse veículo aqui é baseado no Cadillac Perua, né? O Cadillac que era usado aí pra ambulância, pra veículos funerários, tá? A gente cobriu ele no dia do lançamento, mas eu havia prometido que eu ia fazer uma outra customização. Essa daqui, como vocês estão vendo, é da perua do Caça Fantasmas, tá bom? E hoje a gente vai fazer uma customização totalmente diferente. E assim que esse veículo entrar em promoção, né? Porque a gente acabou comprando ele no preço cheio, aí eu compro uma só pra fazer o Caça Fantasmas, beleza? Pra quem tá chegando agora no canal, esse veículo aqui foi lançado agora, menos de sete dias, tá? Custa aqui R$ 1.499.000,00, então é só por isso que eu não vou comprar dois, porque eu acho que R$ 1.5.000.000 pra esse carro é muito caro, beleza? E, sem mais delongas, bora tudo! E como toda quarta-feira dos inscritos, eu gosto de dedicar algum tempo pros nossos membros, que ajudam mensalmente aqui no canal, que é o David Wilkinson Cabral, Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, Augusto, Bruno Fonseca, Evertop Neves, André Augusto, Matheus, Faria Luiz, Vanilla, Lucas Coutinho, Botep, Estilo Gamer, Cash e Sasami. Pessoal, muito obrigado aí por ajudar o canal, e se você que tá assistindo também quer ajudar, é só deixar o dedo no like, beleza? Galera, vamos lá, qual que é a ideia aqui da customização de hoje? Customização de hoje é continuar deixando o carro, entre aspas, clássico, mas fazer o famoso REST Mod, tá? Então, pra quem não sabe o que é REST Mod, REST Mod é quando nós deixamos o veículo com aparência original, né? Porém, às vezes tirando algum friso, deixando ele mais liso, com elementos modernos, tá? Então, uma roda grande, um negócio assim, beleza? Eu havia pensado, pessoal, em deixar preto, tá? Eu queria até um preto que não brilhasse tanto. Vamos ver se a gente coloca o fosco antes. E aí a gente joga o metálico em cima, que ele acaba ficando um pouco mais preto. Aqueles truquinhos aqui do GTA, ainda mais se a gente jogar aqui o perolado preto, tá? Então, eu acho que pode ser aí uma ideia, beleza? A cor secundária eu já vou mexer depois, mas o que não vai combinar aqui mais é a janela, tá? A janela, então, a gente vai voltar a deixar claro, beleza? E vamos lá, agora vamos aos poucos, né? Acabamento. Então, nós temos esse acabamento aqui. Como eu falei pra vocês, hoje não vai ser a mais clássica que tem, né? Hoje aqui vai ser a REST mod. Então, a gente tem que tentar deixar o mais liso, tá? Freios tá o melhor. Para-choque. Então, aqui que a gente vai ter que ver o que fazer. Porque eu acho que a ideia... Aqui tem a placa, a gente vai ter que trabalhar sem a placa, mas talvez a ideia seja isso aqui, tá? A gente tirar os cromados do carro. Deixar o mais liso possível, tá? Qual que é a diferença? Não sei. Vamos colocar, então, também aqui na primária. Tá certo? Opa. Motor não tem nada. Escapamento, a gente havia colocado esses laterais duplos. Duplos cromados. Vamos colocar, então, o duplo cromado. Tá bom? Aqui o carro ainda vai ter o cromado, né? Aqui toda a lateral. Grade do radiador, a gente também vai ter que tirar esse cromado daqui, tá? Vamos só ver o que mais... É, eu... Talvez deixar essa agressiva aqui, hein? Agressiva na primária. Tá bom? Capô, acessórios do capô. Não, não vamos colocar nenhum. E o capô, vamos ver se aqui é o original. Ah, tá. Com um negócio aqui no meio. É, eu não quero o cromado, né? Se aqui tem cromado. Acho que eu vou deixar... Esse daqui mesmo que tá. Beleza? Vamos deixar ele. Tipo de interior. Então, a gente tinha colocado a maca, né? Agora não faz mais sentido. Então, a gente vai deixar o original. Luz está com luzes brancas. Vamos deixar. Estampa, pessoal. Acho que nenhuma aqui vai combinar com o que eu tô na cabeça, tá? Esse carro aqui tem várias estampas legais, mas não pro dia de hoje. Tá? Não pro dia de hoje. Retrovisores. Então, talvez aqui também... Vamos ver se a gente tem alguma coisa um pouco mais esportiva. É, não. Talvez esse aqui que seja um pouco menor, mas acho que o retrovisor eu vou deixar o cromado mesmo, viu? Retrovisor eu acho que eu vou deixar o cromado, tá bom? Então, a placa já tá a nossa. E a pintura, galera? Vamos lá. Agora eu vou tentar escolher a cor interna. Porque eu quero um vinho. Um vinho chamativo. Não sei se é assim. Esse aqui é o vermelho granada. Esse aqui é o cabenê, né? Vamos ver como é que fica o cabenê. E vamos ver a mesma coisa... Aqui. Tá? Será que fica melhor esse? Ah, não. Granada não vai ficar tão bom, não. Vamos colocar, então, o vermelho cabenê. Maravilha. Vamos, então, continuar aqui. Teto. Então, acessórios do teto. Não faz mais sentido. A gente vai tirar. E agora, o teto, né? O bagageiro. Aqui tem o elevado. Vamos ver se tem alguma coisa que faria sentido. Esse aqui é pro carro funerário, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Se não, a gente vai deixar sem nada mesmo. Vamos deixar sem nada, então. Teto original. Tá? Suspensão, a gente já volta. Roda, galera. Como falei, eu tava pensando em uma aqui. Vamos ver se vai casar. Que seria algo assim. Tá? Wild wagon. Vamos ver se a gente joga aqui na cor preta. Tá bom? E agora sim, a gente pode vir aqui na suspensão. E pei. Jogar lá no chão. Tá? Que aí fica uma pegada aqui como se fosse um carro antigo aí do... Como se fosse do Semashow, né? Pra quem conhece o Semashow sabe o que eu tô falando. Pra quem não conhece, dá uma pesquisadinha aqui. A dúvida só aqui é esse retrovisor aqui. A gente deixa, não deixa. Eu acho que... Vamos fazer o seguinte aqui. Passar pro preto também. Pode ser? Eu acho que eu vou deixar ela sim. Preta e vinho. Totalmente lisa. Largada no chão. Bora ver então como é que ficou lá fora. Olha o tamanho dessa banheira aqui, galera. Meu Deus do céu, né? Realmente parece aí um carro funerário, uma ambulância. Era o projeto original desse veículo aqui. Mas a nossa aqui a gente deixou com uma cara bem agressiva, bem mal, né? Toda preta e vinho. Olha, ele até raspou no chão aqui pra sair. Então galera, esse veículo aqui a gente já falou sobre ele no dia do lançamento, como eu já havia dito pra vocês. Veículo da classe Muscle Car, né? Da categoria Potentes. Ou seja, ele empina, pessoal. Esse carro aqui deve ter umas 4 toneladas na vida real. Simplesmente essa empinada é algo surreal. Mas que legal que trouxeram aqui pro jogo, tá? Veículo aqui com um bom nível de customização. Você consegue fazer de várias maneiras, como vocês viram. Tem várias estampas. Não esqueça de pegar a estampa dessa semana aqui de Halloween. Porque esse vídeo tá indo pro ar, tá? Dá pra você fazer o carro do caça-pantasmas, como a gente já fez. Você consegue fazer o veículo funerário. Você consegue fazer de uma maneira clássica. Você consegue fazer aí mais um rest mod, igual a gente fez aqui agressivo, com roda grande. Todo monocromático, né? Só com o interior combinando com a cor secundária, tá? Então você consegue fazer da maneira que você achar melhor, tá? É um veículo que com certeza vale a pena você ter na sua garagem. O problema é que ele tá num valor caro, né? Eu teria comprado duas. Uma pra deixar da maneira do caça-pantasmas. E outra pra fazer outras modificações, como essa aqui que a gente fez agora. Provavelmente eu vou fazer uma de cor clássica, tá? Tô pensando num verdinho bem clarinho pra ela, né? Pra combinar com os crumados. Talvez aí levar no próximo encontro. Mas, infelizmente, por agora eu vou comprar só uma. E quando entrar em promoção, aí eu compro uma somente pra fazer o caça-pantasmas. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Essa daqui a gente fez um pouquinho diferente. Que foi pra cumprir a promessa que eu havia feito na semana passada. Não esquece do like. E até o próximo vídeo.